Ele foi receber um implante, né? Na nuca, no local da nuca. Como é que isso aconteceu? Olha, nós temos contato com os irmãos extraterrestres e eles disseram que querem falar com você. Eu falei, como assim? Eu vou estar frente a frente com ele? Vai! De repente, meus irmãos, me surge no céu uma bola de luz do tamanho de umas duas luas cheias, mais ou menos. No primeiro contato, eles implantaram um... Eu tenho um implante aqui na nuca. E o que vocês vieram fazer aqui? Por que você está aqui? Ele falou assim, não pense que nós somos bonzinhos, mas nós somos. É porque a nossa evolução depende da evolução de vocês. Porque se nós evoluirmos e vocês não evoluírem... O que eram essas duas entidades, pleiadianas? E que tipo de perguntas, que tipo de orientações eles passavam? Falam Nova Terra ou o projeto Nova Terra. Sempre falam isso. Toda a história da humanidade foi omitida. A gente precisa reescrever toda a história. Está tudo errado. Numa dessas aulas que eu tive lá em cima, uma menina perguntou se Jesus ia voltar. E eles foram muito sucintos. Você sabe por que você foi escolhido? Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma Conferência da Paz. Hoje estamos aqui com uma pessoa que diz ter um implante, um chip extraterrestre, e que ele pode provar isto. Vai nos mostrar uma série de coisas aqui pra nós, como que isso aconteceu, dentre outras coisas. Ele já esteve aí em alguns podcasts, em alguns locais. E hoje ele está aqui conosco. Vamos ver o que ele nos diz. Luiz. Luiz, seja muito bem-vindo à nossa Conferência da Paz. Tudo bom. Gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês. Pode chamar de Guga. Eu sou Luiz Gustavo, mas todo mundo chama de Guga. Guga, que legal. Guga, o que te traz aqui na nossa Conferência? Fiquei sabendo que tem algum implante, um chip extraterrestre. Tenho. Eu tive contato físico com os irmãos mais velhos em 1999 e um segundo contato físico em 2006. E no primeiro contato eles implantaram. Eu tenho um implante aqui na nuca, que os médicos ficam assim assustados, como é que eu tenho um pedaço de metal na minha nuca, na minha coluna vertebral, e não afeta os meus movimentos, a minha coordenação motora. Então, esse é um mistério para eles, né? E esse chip sai na radiografia. Tu tem alguma imagem para nos mostrar? Depois tu nos enviou para eu colocar na tela futuramente? Envio. Ah, que legal, pessoal. Vai querer ver. E tu sabe mais informações sobre raças que podem ter colocado, com finalidade, se faz parte da nova raça humana, que é um projeto que, inclusive, eles monitoram muitos seres encarnados para propostas de desenvolvimento de DNA para a nova raça humana, para a sexta raça humana, né? Tu sabe ter alguma informação de onde provém? Eu tinha 29 anos de idade e não acreditava em absolutamente nada. Para mim, a vida era farra, uma cervejinha, um monte de namoradas, e a vida normal e tudo mais não acreditava em nada. E eu vim de uma família umbandista. Então, quando a minha avó incorporava um espírito, eu ficava rindo. Eu falava, vó, para com isso, né? Eu achava que aquilo era invenção. Um belo dia, eu moro num prédio aqui, onde tem uma piscina no condomínio. Eu estava na piscina do condomínio. Um dos vizinhos falou assim, vai ter uma palestra a respeito de ET ali em Copacabana? Eu quero que você vá comigo. Vamos. Eles mostram fotografias, eles tiram aquela fotografia quílha da aura. Eles fazem um monte de coisas, mostram vídeos, é bem legal. Falei, vamos. Quando eu cheguei lá, o pessoal me olhou. O pessoal que estava dando essa palestra eram ligados ao Trigueirinho. Não sei se vocês lembram do Trigueirinho. Sim. E eles olharam para mim e eu notei que eles começaram a me tratar de uma forma diferente do que ele tratava as outras pessoas. Com mais intimidade, me trazendo mais para perto deles. Eu achei aquilo meio estranho, mas fiquei quieto. Terminou a palestra, fui para casa, a gente preenchia uma fichinha com e-mail, telefone e tal. Um mês depois, toca o telefone, eram eles. Olha, a gente está voltando ao Rio, nós precisamos falar com você. Falei, hum, vem coisa, né? Eles acham que eu tenho dinheiro, querem tirar dinheiro de mim. Ele fala, tu pensa um monte de besteira, né? Tudo de ruiz, bem na cabeça. Mas eu não sei por que a curiosidade era maior do que o meu medo e eu acabei indo. Quando eu cheguei lá, eles viraram para mim e falaram assim, olha, nós temos contato com os irmãos extraterrestres e eles disseram que querem falar com você. Eu falei, como assim? Eu vou estar frente à frente com eles? Olha aí. Vai. Você e mais nove pessoas foram escolhidas para estar em contato. Falei, pronto. Tudo que você possa imaginar, eu achei até que era uma cantada, eu achei tudo que vocês possam imaginar passou pela minha cabeça. Tu não acreditava, sim. Claro que não. Para mim era aquilo surreal, né? Mas eu falei, então tá, mas onde é que vai ser? Uma cidadezinha ao lado de Bonito, lá no Mato Grosso do Sul. Falei, rapaz, eu não tenho grana. Falei, não, não, nós temos milhagem, nós vamos te dar uma passagem. Aí já ficou mais estranho ainda, né? Falei, bom. Ué, conversei com os amigos, falei, não, esse pessoal é gente boa, tranquila, legal. E eu fui, fui na curiosidade. Chegando em Campo Grande, eles botaram a gente dentro de uma van, dirigindo umas duas ou três horas, chegando lá, entramos num jipe, pegamos uma estrada de terra, fomos para um lugar que não tinha luz elétrica, eram barraquinhas recampadas, a comida era feita numa fogueira, um negócio assim, bem camping. Primeira noite nós dormimos, descansamos, na segunda noite eles nos levaram para o lugar. Eram dez pessoas, tinham dois de Porto Alegre, dois de São Paulo, eu do Rio, tinha gente de Brasília, de Minas. Levaram esses dez pessoas para um lugar que eles chamavam de platô, era um platô de pedra. Chegando lá nesse patô de pedra, eles foram embora. Aí eu falei, pô, peraí, vocês vão deixar a gente aqui? Aí eles, o contato é de vocês, o contato não é nosso. Tá bom. Foram embora, eu falei, agora vai começar show de raio laser, né? Vamos botar alguém fantasiado, vão piscar uma luz no mato, para depois dizer que querem vender um curso, qualquer coisa. Eu só pensava besteira. De repente, meus irmãos, me surge no céu uma bola de luz do tamanho de umas duas luas cheias, mais ou menos, enorme. Desta bola de luz surgiu uma bolinha de luz, saiu dela uma bolinha de luz menor, essa bolinha veio descendo, descendo, descendo. Tinha uma mata assim na frente da gente, ela desceu atrás de uma árvore, deu um flash, como se fosse uma fotografia. Desse flash saiu um homem. Tinha uma árvore, essa árvore tinha um galho, ele passou a cabeça por debaixo do galho, e veio caminhando em direção a gente. Quando eu olhei para trás, já não tinha mais ninguém. Todo mundo saiu correndo. Todo mundo saiu correndo. Eu não sou corajoso, não. Eu não corri porque eu não consegui. Eu fiquei paralisado, meu corpo todo tremia. E eu não conseguia mexer. Eu e um paulista chamado José Ricardo. Nós dois não conseguimos mexer. Os outros oito saíram correndo. E ele veio se aproximando. Quando ele veio se aproximando, ele veio crescendo. Ele veio crescendo. Eu vi que era um ser muito alto. Eu não conhecia na época, não sabia de nada. Na verdade, era um pleiadiano. Quando ele chegou próximo a gente, extremamente bem definido, forte, mas assim, a vibração do cara era tão forte que o meu corpo parecia que não aguentava. Parecia que eu estava recebendo um choque elétrico. E ele falou assim, acalme-se, essa sensação já vai passar. Eu não posso ficar muito tempo próximos a vocês porque a minha vibração vai fazer mal ao corpo físico de vocês. Isso aqui é uma preparação para um próximo contato. No próximo contato, a gente vai poder ficar mais tempo juntos. Aí o paulista perguntou, qual o seu nome? Ele falou, nós não temos nomes, mas vocês podem me chamar de amigos. E o que vocês vieram fazer aqui? Por que você está aqui? Ele falou assim, não pense que nós somos bonzinhos, mas nós somos. É porque a nossa evolução depende da evolução de vocês. Porque se nós evoluirmos e vocês não evoluírem, vai ficar uma lacuna. E não é permitido uma lacuna nas leis universais. Extremamente sério, extremamente lógico. Vocês lembram daquele espoque do Jornal das Estrelas? Que era só lógico, era só razão. Eles são aquilo, exatamente aquilo. E ele ficou extremamente sério. Aí, uma hora, ele pediu para nós nos virarmos de costas. E eu senti como se fosse uma mordida de mosquito aqui na nuca. Depois, nós viramos de novo. Ele falou mais algumas coisas, voltou, passou por debaixo do galho de novo. Teve um novo flash de luz, subiu. Aí o pessoal começou a correr de trás do mato. O que aconteceu? O que ele falou? O que ele falou? Desculpa, eu esqueci um detalhe. Antes dele ir embora, eu falei assim, eu posso te tocar? Porque vendo um ser de mais de dois metros de altura na minha frente, mesmo assim, eu ainda não estava acreditando. A primeira vez, eu toquei na roupa dele. A roupa dele era um tecido biológico, porque era igual à pele. Toque, né? O sentir. Quando eu toquei nesses dois dedos aqui dele, eu tomei um choque, como se fosse uma descarga elétrica. Uma eletricidade estática, desculpa. Tomei um choque assim. Ele virou-se, foi embora. E eu sem acreditar no que estava acontecendo. E aquela coisa acontecendo na minha frente. O pessoal correu do mato, depois que ele foi embora. O que ele falou? O que ele falou? Aquela coisa toda. Óbvio que a gente não dormiu horas todas, ficamos conversando. Voltamos para o acampamento. O pessoal deu explicações para a gente o que foi que aconteceu. Mesmo assim, eu não acreditei. Falei, gente, não é possível. Devia ser alguém com uma perna de palma, fantasia. E eu não conseguia acreditar. Era tão surreal, era tão fora da minha realidade. E o que eu estava fazendo ali, que não dava para entender. Voltei para o Rio. Eu voltei para o Rio, eu sentia muita coceira aqui. Quando eu olhei no espelho, tinha uma mancha vermelha. Eu fui no médico. O médico olhou e falou assim, por onde você foi? Você foi a algum ferro velho? Você passou por alguma cadeira de dentista desativada, alguma coisa assim? Eu falei, não. Eu fui a uma cidade próxima, bonito, lá no Mato Grosso do Sul, mas lá só tinha mato. Ele falou, Gustavo, eu só vi isso uma vez na minha vida por fotografia na faculdade. Isso está parecendo ser uma queimadura de radiação. Como assim? Ele colocou uma luva, tocou aqui e viu que tinha alguma coisa dentro. Ele falou, vamos tirar uma radiografia? Quando ele tirou a radiografia, apareceu. Ali foi como se fosse uma prova para mim de que aquilo tudo tinha sido real. Porque até então eu não acreditava. Mas aí eu tenho uma prova real porque eu tenho um implante físico em mim. Então, não tinha como não acreditar. Então, foi uma coisa assim, completamente de outro mundo, né? Bom, comecei a contar para as pessoas, contei para a minha família, óbvio, fui ridicularizado. Contei para os amigos, sofri bullying, falei no trabalho, até que apareceu um pessoal da extinta revista Manchete. Vocês lembram dessa revista? Eu estou falando assim de 2019. A revista Manchete. E eu dei uma entrevista para a revista Manchete falando desse contato. Rapaz, naquela época tinha aquela agenda de telefone, lembra? Páginas amarelas, aquela coisa toda. E o telefone estava no meu nome. As pessoas pegaram o meu nome, descobriram o meu endereço e iam para a porta da minha casa. Pedido para entrar na nave e fugir, porque eles não pertenciam a esse planeta. Eles queriam ir embora. Claro. Minha vida virou caos. Eu perdi o emprego, fui mandado embora, porque o telefone do trabalho tocava. Eu quero falar com o garoto dos E.T. Aquela coisa toda que vocês podem imaginar. Tive que refazer a minha vida toda. Tive que... Aí, a partir daí, eu comecei a estudar a espiritualidade, comecei a estudar a ufologia. Um senhor chamado Gevaer, que era o diretor e dono da revista UFO, me ajudou muito. Me ajudou muito. Ele me ensinou muitas coisas que eu não sabia. O próprio Trigueirinho, eu não tive um grande contato com ele, não. Mas eu fui a algumas palestras dele, ele conversou um pouco comigo. Ele me ajudou muito também. A doutora Gilda Moura, ela é uma psicóloga, ela fez muita terapia comigo, porque eu pirei. Eu literalmente pirei. Porque eu vi uma outra realidade completamente dessa que eu vivo. Não é, sim. Gente, a partir daquele momento, a minha vida mudou completamente. Eu passei a ser... Até a irmã ali perguntou à Diana se eu tenho algum trabalho espiritualista. Eu sou médium de Umbanda. Me tornei médium de Umbanda por causa da família. Para estudar o que era o Espiritismo, como é que funcionava essa coisa toda. E foi lá. Depois de tanta ridicularização, tanto bullying, eu peguei essa história e guardei dentro da gaveta. Falei, esquece. Foi uma coisa que aconteceu, eu vou guardar na minha memória e deu. Óbvio, parei de beber, parei de fumar, parei de namorar, parei de tudo. De namorar também. Acharam que era louco. Eu tinha várias. Agora só tenho uma, graças a Deus, desde aquela época. Ah, que bom. Mas então, a minha vida, eu transformei a minha vida inteira. Porque não dava mais para viver aquela realidade que eu vivia, vendo, passando por aquilo que eu passei. Beleza. Em 2006, sete anos depois, eu fui dormir. Sabe aquele segundinho que tem antes do sono, que está meio dormindo, meio acordado? Quando eu abri o olho, eu estava em uma sala toda branca. Foi uma projeção mental. Hoje eu sei, na época eu não sabia. Com esse amigo, novamente, ele virou para mim e falou assim, Eu preciso que você vá no lugar tal, no dia tal, na hora tal, para a gente vai ter um segundo contato com você. A gente precisa conversar com você. Tá bom. Isso depois de quanto tempo? Sete anos. Então, eu acredito hoje que demorou sete anos para preparar a minha vibração para poder estar mais tempo com ele. Legal. Daí agora tu vai nos contar o segundo momento, o segundo encontro com o C. Com esse amigo. E quem está chegando agora na nossa conferência aqui, nós estamos aqui com o nosso querido dos Veadeiros, lá em Brasília, no Distrito Federal. Aí eu cheguei lá no local tal, no dia tal, me hospedei na pousada. Dentro da minha cabeça apareceu uma imagem de um lugar. E, gente, é surreal o negócio. Não dá para explicar com palavras. Eu acho que o maior poeta do mundo teria dificuldade de explicar o que é aquilo. Enfim, pouco antes, o rapaz falou assim, segue essa estrada aqui que você vai sair lá. Eu fui, 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 fui. Até que eu vi o local que tinha mostrado aqui dentro da minha cabeça. Faltavam uns dez minutos. Eu entrei, sentei, fiquei aguardando. Daqui a pouco, novamente, um flash de luz. Só que, dessa vez, não teve as duas luas cheias no céu, a nave grande. Foi só um flash de luz. E vieram dois. Ele, esse senhor, que a gente chama de amigo até hoje, e uma arquituriana totalmente azul, carequinha. Mas, assim, era um ser que vibrava tanto amor, tanto amor, que quando ela chegou perto de mim, eu comecei a chorar. E chorava que nem uma criança mesmo. Mas ela entendia aquilo. E ela falava dentro da minha cabeça. Mentalmente, ela falava dentro da minha cabeça. O ser, o amigo, ele falava com voz. Em português, extremamente sério. Ela falava dentro da minha cabeça. Eram duas comunicações diferentes. Foi aí que ele me explicou que existe um comando chamado Comando Lorean. O Comando Lorean faz parte, ele é um braço do Comando Astar. O Comando Astar é um comando militar científico. E o Comando Lorean, ele é o responsável. São tipo repórteres. Eles são responsáveis por levar e trazer informações. E eu faria parte desse comando, Lorean. Foi aí que começou uma segunda fase, digamos assim, de um treinamento. Porque, a partir desse segundo encontro, ele falou várias coisas a meu respeito. Falou que eu teria aceitado tudo isso que está acontecendo comigo antes de ter encarnado. E aí apareceram várias... Quando eu voltei para o Rio, de lá, 2006 até hoje, teve, acho que, uns 30 desdobramentos, projeções mentais. E sempre eu vou para a mesma sala branca e tenho aulas com eles. Só que tem vários irmãos, 20, 30 irmãos, junto comigo, tendo essas aulas, fazendo esses cursos, aprendendo com eles. Uma vez eu estava ali perto da... Eu estava em Bahia, estava em Salvador. Quando eu estava passando, eu encontrei uma menina, uma mulata, que ela estava na nave comigo. Quando eu olhei, nós nos olhamos, nós nos reconhecemos. Olha que legal. Aí eu falei, com mais uma prova que aquilo tudo é verdade. É um negócio muito estranho. Não dá para explicar para vocês, assim, meio... Deixa eu ver se... Deixa eu ver se... Para a gente entender direitinho. Tu falou, então, teve encontros extrafísicos em projeção. Foi. Foi. Depois do segundo encontro físico... Depois do segundo encontro físico. De lá para cá... E daí você se encontrava em turmas com outras pessoas, onde recebiam aulas destes professores, que eram essas duas entidades, pleiadianas. Um que tu disse que era um senhor e outro que é uma mulher, né? Isso. Uma fêmea. Uma fêmea arquituriana. Eu vi um arquituriano... Nesta mesma sala, eu vi um outro arquituriano muito mais alto. Eles têm em torno de 2,20 metros a 2,5 metros de altura. Eles são muito altos. E esse homem arquituriano ficou encostado lá, mas não falou nada. Ele ficou como se estivesse só olhando. Quem falava mais era o amigo. E depois se apresentou um outro pleiadiano também que falava mais com a gente. E ficava explicando, respondendo as nossas perguntas. E que tipo de perguntas, que tipo de orientações eles passavam? Eles falaram da transição, obviamente, por causa daquilo que eu expliquei no início. Nós precisamos evoluir para que eles evoluam também. Precisamos, é verdade. Então, eles explicavam que a gente... Eles nunca usaram essa nomenclatura da 5D ou 5ª dimensão. Eles sempre falam Nova Terra ou Projeto Nova Terra. Eles sempre falam isso. E eles dizem, a Nova Terra está dentro de vocês. E vocês é que vão auxiliar os outros irmãos que estão despertando agora a trazer essa nova Terra para fora. A transformação tem que ser de dentro de vocês para fora. Mudar os valores, mudar os conceitos. Toda a história da humanidade foi omitida. A gente precisa reescrever toda a história. Está tudo errado. Foram criados conceitos e preconceitos, crenças limitantes, tudo para não permitir que nós evoluímos. Eles disseram também que depois que os negativos foram mandados embora, quando os negativos estavam na Terra, que eles criaram um tipo, eu vou dizer assim, um escudo, um campo ao redor da Terra, para não permitir que os pulsos de energia do Sol Central chegassem até nós. Porque eles não queriam que nós evoluíssemos. A partir do momento que esses seres foram mandados embora, esse escudo saiu. Quando esse escudo saiu, nós começamos a receber essas energias diretamente. O que aconteceu? A vibração da Terra cresceu. Como a vibração da Terra cresceu, a nossa vibração acompanha. Quando a nossa vibração acompanha, a nossa espiritualidade, a nossa paranormalidade abre. Então está todo mundo sem saber o que fazer, com tanta espiritualidade, com as coisas acontecendo, as famosas estranhas coincidências acontecendo, e as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo com elas. Então é nossa missão, inclusive a sua, Pava, de explicar para as pessoas o que está acontecendo. E auxiliar esse despertar. Então eu faço parte do time. Por isso que eu estou dizendo, isso aqui não é um encontro, isso aqui é um reencontro. Com certeza a gente já se conhece lá de cima de algum lugar. Muito provável, nós fazemos parte do mesmo projeto. Todos aqui, que estamos aqui, cá, estamos inclusive, eu acredito. E eles falaram preciso, a nova Terra está dentro de nós. Está dentro das transformações internas que fazem as transformações externas. E essa nova Terra já existe dentro de nós mesmo, e a gente tem que extrair. E realmente, cada vez mais as pessoas estão buscando, seja por sofrer demais, seja por cansaço, seja por estresse, seja por ansiedade, buscando o reequilíbrio consigo, buscando uma paz, buscando compreender um pouquinho melhor e mais a vida, como ela funciona, o porquê das coisas, essa curiosidade está realmente aumentando. E de fato existe todo esse projeto de não só modificar os conjuntos de crenças e conhecimentos da humanidade, mas também o DNA, porque quando tu me falou desse implante, desse chip, é bem comum isso acontecer, muitas vezes eles visitam a pessoa dormindo em casa. Entram lá, geralmente são, geralmente, porque muitas raças fazem, nos projetos geralmente a raça gray é a mais conhecida por adentrar as casas das pessoas, e fazerem experimentos, e não só experimentos, mas colocarem dispositivos extrafísicos, na maioria dos casos, e em raros casos físicos, justamente para auxiliar na composição do novo DNA, da nova raça humana, que é uma raça que terá menos, digamos assim, que terá mais capacidades para receber seres com mais méritos, ou seja, com menos expiações, no sentido, uma memória já mais desenvolvida, uma reatividade mais contida, o campo emocional mais controlado, digamos assim, até mesmo maior atividades nos campos da mente, maior equilíbrio de fato, mas isso tudo por ser mérito, uma conquista de todos os seres irem se transformando por dentro, vai se transformando por fora, inclusive o corpo. E por isso, algumas adaptações precisas são necessárias, né, para a nova raça humana poder, é como se modernizasse um computador para um software mais moderno poder utilizar, né? É a evolução da espécie. É. É a evolução da espécie. Você me lembrou uma coisa muito interessante que eles falaram, é... Chegará na Terra uma nova tecnologia, uma nova medicina, um novo sistema de governo, uma nova economia, e tudo isso vem trazido por espíritos de alta evolução que já estão encarnando na Terra. Aí você falou dos implantes, tem espíritos que a vibração é tão alta que quando ele está na barriga da mãe sendo gestado, eles vêm e colocam o implante para que aquela vibração daquele espírito que é muito maior do que o da mãe não faça mal ao corpo físico da mãe. Olha que legal. Aí depois que a criança nasce, esse implante é removido. Para que a mãe aguente, né? Para que a mãe aguente, tipo, de tamanha grandeza desses espíritos que estão chegando aí. Tem muitos hoje que já são adolescentes, alguns até estão entrando na faculdade. Verdade. E estão em locais estratégicos, né, estudado pelo programa para fazer as articulações necessárias, né? Sim, Luiz, eu acredito fielmente em tudo isso que você está falando. Eu acredito que a gente somos uns pontinhos desse nosso reencontro, somos uns pontinhos de luz para conseguir propagar, disseminar toda essa nova energia, todo esse novo mundo, essa nova Terra que se aproxima. A gente, através do autoconhecimento, das ferramentas, a gente vai evoluindo, crescendo juntos, né? Sim, sim. Uma coisa importante, numa dessas aulas que eu tive lá em cima, uma menina perguntou se Jesus ia voltar. E eles foram muito sucintos, como sempre, muito sérios, né? Falou, como é que ele pode voltar se ele nunca foi? Ele é o nosso comandante. Eles só falam assim, ele é o nosso comandante. A luz dele está no ar, está na sua atmosfera. Só que não vai descer nenhuma nave para salvar os eleitos, não vai, Jesus não vai puxar ninguém pelo braço, Jesus está lá em cima de braços abertos, mas nós é que temos que ir até ele. Como? Mudando de dentro para fora. Mudando nossos conceitos, mudando nossas atitudes, cuidando da natureza, tudo isso faz parte. Não estar em locais de baixa vibração, manter a nossa vibração alta, né? Existem alguns tipos de música que baixam a nossa vibração, que atrapalham o nosso corpo, o campo mental. O álcool, ele muda a polaridade das nossas células, olha só, e joga a nossa vibração lá embaixo e abre portas para obsessores, né? E assim vai. Drogas nem se fala. Então, eles explicaram tudo isso para a gente, a mudança de dentro para fora. Quem não conseguir vai para um outro local. O que está acontecendo com a gente aqui é a mesma coisa que aconteceu em Capela. Talvez até nós sejamos alguns exilados de Capela. Pessoas que não conseguiram chegar na vibração vieram, encarnaram aqui e em outros paletas também. No futuro, até brinco, no futuro vai ter um médium lá que vai escrever Os Exilados da Terra. Os que não conseguiram chegar aqui. Ah, com certeza. É, vai ser escrito esse livro. Os Exilados da Terra. Vai ser o livro lá do planeta... Eles não chamam de Terra, eles chamam de Xan. Xan, perfeito. O planeta Xan. Então, sabe que Amigo também tem, é bem parecido com Ami, o Menino das Estrelas, que é o Amigo das Estrelas, que é uma série aqui do canal, inclusive com o mesmo nome, né? Muito interessante. E lá eles também, o planeta Terra é chamado de Xan. Até mesmo pela Chileana, é chamado de Xan, que Xan significa água, né? E é o que o planeta é, pura água. Exato. E falando nisto, tu falou capela, né? Capela, 40 mil anos atrás, os exilados de lá foram exilados, né? O tempo que leva para todos os processos para se adaptar aos caracteres dos novos corpos para vir para a Terra. E os que são exilados daqui também, vão ser milhares de anos que passam no processo de ida para a nova escola. E falando em Jesus, né? Jesus, os mentores aqui do canal mesmo dizem que ele veio 10% da energia dele, né? Que é o máximo que ia conseguir caber. Eles disseram que era como se tentasse colocar o oceano dentro de um dedal. Eles fizeram a analogia, né? E ele está em tudo, né? Ele está entre todos os átomos de todas as coisas. Ele é a energia que move tudo, né? Imagina encarnar uma energia dessas, né? É extremamente impossível. É, uma coisa que eles falaram para mim que me chamou muita atenção, vocês encarnados, vocês não têm a capacidade mental de entender o que é Jesus, né? A partir do momento que vocês desencarnarem, vocês vão começar a ter uma noção. Começar. Porque ele é muito maior do que vocês imaginam, né? Dentro dessa... É verdade. E falando do comando Astar, né? Que tu falou, o comando Lorean. O comando Astar é um grande comando, né? Pessoal, é cósmico. E ele tem diversas ramificações, né? Diversas áreas de atuação. E cada área de atuação tem nomes diferentes, né? Tem raios, como se fossem, né? Da mesma luz. E então esse comando Lorean, eu não tinha ouvido falar, muito interessante, né? Mais uma que faz parte do grande comando Astar. São repórteres. São repórteres. Eles são encarregados de levar e trazer informações. Interessante. Muito legal. Olha, eles explicaram o seguinte. Eles não podem aparecer, fazer o contato em massa, porque a humanidade não está preparada. A gente não está pronto para esse contato em massa. Então, eles estão aumentando o nível de... Todo dia aparecem fotos novas, vídeos novos, né? Então, estão... É graduativo. Eles estão, tipo, nos acostumando para o contato em massa. Mas que esse contato se daria ainda nessa década. Foi o que eles me falaram. Ah, é. Esse programa de acostumar é assim mesmo. Por exemplo, agora o governo brasileiro está acostumando as pessoas à cor vermelha na bandeira, né? Daqui a pouco, daqui uns 10 anos, vai ter uma parte vermelha na bandeira do Brasil. Eles estão acostumando. Cada dia tem mais, estava um pouquinho mais. Mas é assim que faz o processo. É só um exemplo, né? Um processo que se usa para acostumar com as coisas, para não levar um susto, né? Porque senão... Não, não há dúvidas que a gente não está nada pronto para o contato extraterrestre. Já está um pânico, um problema generalizado. Você sabe por que você foi escolhido? Por que você foi a pessoa da qual foi designada para essa missão, para ir lá no Mato Grosso, nesse local? Diana, sei, mas é uma coisa muito particular. Eu prefiro não revelar. Ah, tá bom, então. Sei sim. Tá, ok. Por exemplo, as equipes espirituais, os cravaneiros, os mentores espirituais, eles utilizam de chips no corpo extrafísico para múltiplos fatores. Claro, se usa tanto para o bem quanto para as trevas. Se usa um dos chips, né? As trevas podem usar para drenar energia, para implantar pensamentos recorrentes, diversas coisas. A luz também usa, né? Usa para equilibrar certas energias, certo? Então, é normal essa colocação de chips em implantes nos corpos extrafísicos pelo lado da luz, também, né? Para auxílio energético em alguns setores, em algumas casas. Então, é bem comum até de se ter. Eles têm a tecnologia de transformar luz em matéria. Então, as naves deles são de luz. Eles não têm uma lâmpada no teto. A parede jorra a luz, como se fosse fosforescente. E é toda de luz. Eles pensam assim, eu quero uma cadeira para sentar. A própria luz da parede se molda, se transforma em uma cadeira, eles sentam. Outra coisa muito interessante que eu fiquei assim, até hoje eu estou tentando entender como é que isso funciona. As naves não têm volante, não têm acelerador, não têm nada. Ele entra, ele conecta a mente com a nave e fala assim, eu quero ir para a Alpha Centaurus. Mas aí a nave vai a milhares de quilômetros por hora lá e chega no local. É tudo mental. Não têm controles. É como se fosse o corpo deles, né? Uma extensão do corpo deles. Mais ou menos isso. Foi o assunto, olha que interessante, foi o assunto da nossa conferência passada, né? A gente estava falando sobre essa tecnologia das naves, dos veículos, e que eles moldam assim as naves. Que, por exemplo, se alguém toca em algum lugar da nave, a pessoa que controla a nave consegue sentir. De tamanha conexão. É muito interessante mesmo. Perfeito, é isso mesmo. Que legal, né? Matéria é luminária. Claro, matéria é luz, né? É energia. Então fazer essa transmutação, para eles com certeza isso é algo bem simples, né? E irradiar a luz. Não precisa ser uma lâmpada, com certeza. Tudo é luz na matéria deles, né? Que legal. Por isso que a gente fica aqui sentindo saudade, né? De quando a gente podia fazer essas coisas. A nossa ciência fica, né? Nessa dúvida de se a luz é partícula ou onda, não sei o quê. Já acho que é um indício aí de que, sim, a luz pode se tornar física e vice-versa. É uma energia. Toda energia pode ser adensada e se transformar em matéria. Toda a energia. Então o pensamento é uma energia, a palavra é uma energia. Ele diz que o pensamento é uma das mais poderosas energias do universo. A palavra também. Ah, sim. O pensamento você atinge muito maior, mas a palavra também é uma energia muito forte. Pela palavra você pode tirar uma pessoa do buraco, do problema. Pela palavra você pode colocar a pessoa lá, né? Eles falaram assim, a palavra é a pá que lavra os seus caminhos. Olha que legal. Palavras são mantras, né? Como a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, né? Muito cuidado com o que a gente fala, exatamente. Palavras que levam a uma vibração mais baixa. Eles me ensinaram a não falar. Enfim, tem todo um aprendizado aí que a gente tem que passar. Não, João. Olha, são conhecimentos importantíssimos. Digamos, as palavras, a mente e tal, como ela tem esse poder, digamos, de controlar a energia, a criação e tal. Eu até tinha visto, acho que o Wagner Borges ontem mesmo falando sobre esse assunto. E ele citou bem rapidinho ali durante a conversa que eles estavam tendo lá no Paranormal Experience. Acho que uma conversa com o Chico, eu não lembro de quem que eles estavam falando. Enfim, mas se vocês assistirem, vamos ver lá o trecho. E ele falava sobre que o Chico perguntava para a pessoa lá em questão o que ele achava que eram as cidades astrais, enfim, o plano astral e tal. Daí ele falava, ah, não sei o que, né? É um lugar bom, não sei o que. Não, ele falava, o que você realmente acha que é esse lugar? Ele falou, eu acho que ele não existe, é tudo da mente, né? Digamos, o plano astral, o plano denso e coisa e tal, não efetivamente existem. Eles são a criação da nossa própria mente, daquilo que a pessoa está vibrando. Então, por isso essa importância das palavras. Porque na hora que você fala alguma coisa para alguém, essa pessoa, e ela pega para si, ela cria esses ambientes, ela cria todas essas coisas. Então, digamos, sei lá, que nem uma pessoa que desencarna em um estado vibracional ruim, ela vai estar criando aquele ambiente ruim. Então, essa necessidade de a gente se elevar e passar a ter uma, digamos, vibrar positivamente, exatamente para acabar com todas essas criações negativas que nós mesmos estamos fazendo com o poder gigantesco que a gente tem e que a gente não sabe controlar. O universo todo é mental. É perfeito. Eu vi uma live da Mônica que eu achei muito interessante, que a Mônica e a Margareth estavam falando o seguinte, que quando elas tinham alguma coisa que contrariava, ao invés de xingar, elas falavam assim, oh, que morango, que milancio, você viu isso? As frutas, eu vi. Olha, olha aqui, que chuchu. Então, assim, transformar aquilo que era ruim, aquela palavra que era ruim, é uma coisa boa, sabe? Eu achei muito interessante. O próprio ambiente fica mais leve. É verdade, olha. E, geralmente, a gente fala assim, quando a gente profere palavra com mais força, às vezes, quando a gente está irritado. E quando a gente está irritado, a gente profere as piores coisas. Ah, essa merda. Essa não sei o quê. Com força. Com força. A raiva tem um poder muito grande de se bem canalizar. E a gente acaba, nesses momentos críticos ainda por cima, colocando uma força tão forte na palavra, que ela se materializa muito mais, né? E a crença adere. Então, quando a gente está nesses momentos de raiva, que alguma coisa muito chata, que a maioria das pessoas soltam palavrão, ou ofende a vida, a vida é uma. peraí. O que eu estou proferindo com toda a minha força? E mude imediatamente. Temos que tomar essa consciência sempre. Mas é também que a gente fica... Não, eu ia falar que também, quando a gente está com raiva, a gente está muito focado, né? Mas, normalmente, quando nós estamos, assim, mais tranquilos, a gente não utiliza, de forma consciente, esse foco, né? E é isso que a gente está, muito todo, está falando, está tentando aprender, está mais focado, principalmente, nas coisas boas, e desfocando das coisas ruins, né? Que já é automático, a gente foi sempre focado, a gente sempre enxerga coisas ruins, é muito fácil, mas fazer o lado de olhar para outro ângulo, né? Com o lado da vida, e focando nisso, é novo para nós, né? E toda a nossa palavra é uma prece. Então, se a gente não refletir, não pensar um pouquinho antes de falar, ou nem que seja respirar antes, nós estamos cocriando a nossa realidade através dos nossos pensamentos, do que nós falamos, nós estamos vibrando, e é o que a gente materializa. Tudo do universo são vibrações. O irmão falou aí da hora do desencarne, né? A gente não tem juiz quando desencarna, somos nós mesmos, a nossa própria consciência que cria o lugar e as coisas que a gente vai ter quando a gente desencarnar. Como tudo no universo são vibrações, as vibrações iguais, elas se atraem. Então, uma pessoa que desencarna com uma vibração baixa, ela vai criar um mundo que não é legal, só que ela vai atrair irmãos da mesma vibração, aí daqui a pouco vai ficar três, quatro, dez, quinze. Aquilo ali vai virar, né? Que aí fica pesado o negócio. Surgiu até os vales. Exatamente. Os vales dos suicidas, dos viciados, tudo isso. Eu tive a oportunidade de ser levado uma vez para o vale dos viciados sexuais. É uma coisa muito triste. Eu nem quero dizer o que eu vi lá para não baixar a vibração, mas é muito triste. Ela só nunca... O Calderon costuma descrever exatamente algumas viagens dele nesses locais. É uma coisa... Nossa! O solo relata algumas coisas assim, né? É bem... É que nem compensa, né? Porque, como o Guga falou, baixa muita vibração e assim... E aí a gente acaba... Para quem não viu, vai acabando também criando essas imagens que não têm necessidade. Contribui, né? É, exatamente. Mas eu acho muito interessante de ficar sabendo sobre todos esses processos. Por exemplo, ele colocou um chip. Esse chip, ele é físico. Daí, será que tinha necessidade realmente dele ser físico? Será que o fato dele ser físico é para que a gente se atente a isso e passe a prestar atenção desse ponto de vista da gente aqui na matéria? Ou... Enfim, entende? Tem vários questionamentos, assim, que começam a aparecer que eu acho muito interessante para talvez até ajudar a gente a entender como que funciona todo esse processo da criação, do pensamento e de tudo mais. A minha família só acreditou em mim porque elas viram o Guga de antes e o Guga de antes. Então, assim, eles falavam assim, aconteceu alguma coisa muito grande porque você se transformou de uma tal forma, né? E eles passaram a acreditar. Foi aí que eles me disseram uma vez que a gente, o melhor ensino é o exemplo. Eles sempre falam isso. Dê o exemplo. Agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer para o Pablo, que eu sou teu fã, sempre que estou se assistindo. E, meus irmãos, vamos buscar conhecer, vamos buscar se transformar. A mudança é de dentro para fora, sempre. Eu vou sempre tentar passar para vocês o mais simples possível, de uma forma mais simples possível, os ensinos que eles me passam. Eu vou tentar passar para vocês, tá? Muito obrigado pela tua presença aqui hoje. Um grande abraço e até mais.